Verder não é uma opção, o Fla-Flu após o título do Flamengo diante do Fluminense na Copa do Brasil é a nossa chance de uma reviravolta, uma revanche histórica que possa impulsionar o nosso time que no exato momento é o 11º no Campeonato Brasileiro e vocês estão ligados Esse cabeção aqui tomou um frango histórico no último episódio, uma bola que dava para defender ele sequer saltou, lembrou né o Garra, o Santos goleiro do Flamengo já fez algumas coisas bem bizarras como essa é a hora da gente se redimir e parar, porque no último episódio a torcida invadiu o CT querendo pegar o Garra de porrada não invadiu o CT na verdade né, pararam o carro do Garra, não foi Garra estava chegando para o treinamento e a torcida parou ele querendo questionar e se pá mano meti até porrada no Garra, tá tranquilo, vamos voltar ao futebol de sempre né, aquele que te levou para a seleção brasileira fechou? Tá ok? Então vamos lá garoto Há quem diga aí no comentário que esse cabeção com esse cabelo agora vai, deu azar né, só foi mudar Ah, então olha só o que a gente vai meter agora, Valderrama, é isso mesmo, cabelão estilo Valderrama vamos deixar ele mais curtinho? Vamos nada véi, é Valderrama na certa, eu acho que pode dar sorte e chega dessa gola rolê mano, para de frescura e pega no gol para isso eu vou te arrumar uma chuteirinha maneira da nossa patrocinadora Adidas vamos com essa meio dourada, meio amarela a Luvinha esquece pai, tem poucas opções aí, a Adidas tem que melhorar essas coisas vai tem muita azul, muito branca, duas laranjas e pá, acabou então vamos com essa dessa vez, novamente diretoria pressionando né, o presidente já tinha dado uma chamada no time dessa vez tá indo mais direta para o Garra, você viu que ele já até agarrou os companheiros ali para tentar se proteger e vai, se a gente não vencer hoje, esquece podemos ser até dispensados por empréstimo para outro time aí papai do céu falou para o Garra, desce e arrasa cara, hoje é teu dia tem o Fla Flu agora, depois tem decisão no grupo da Libertadores papai, todo mundo com chances de classificação temos também o Fortaleza, temos o Corinthians, Cipá, o Furacão e mais convocações mas será que o Garra vai ser convocado? A fase não tá boa na Libertinha das Dores, a gente tá em segundo com 7 pontos e o empate não adianta, a gente tem que vencer o Penharol na última rodada fora de casa vamos lá, Valderrama não vamos lá, Garra pega tudo hoje a galera que tá curtindo a série sabe que aqui não tem reset tem momentos felizes de grandes atuações mas também tem alguns como os últimos vídeos aí principalmente o último com uma falha grotesca do Garrão da Massa vamos lá, arregaça o botão do like, se inscreve se é novo ativa o sininho, me siga lá no Instagram confiram o Geração Gamer 2, o nosso canal de futebol mobile ou vídeos todos os dias, assim como o Geração Gamer aqui o link pai, na descrição Flamengo dominando ali com o Gerson tocou pro Ayrton Lucas chuveirinho ali, tira a defesa nossa mano brincar não pai como tu me toca uma bola dessa com o Marinho no cangote afasta aí de qualquer maneira o Garra, esse cabelo é pra extravasar vamos ver se vai dar sorte agora, é a força do Sansão aí o Ayrton Lucas, rolou pro Gerson vai bicada ali, tocou no Arrasca, limpa o primeiro manda, entra as pernas do cano do cano não, do ganso e o voleio vai longe Arrascaeta tentou o passe aí com o Marinho André Luiz peca essa que a gente pega comemora Garra, comemora vamos defender, vamos pegar tudo essa boa faz e ela vai voltar mas o Arrasca tá preparado ali pra mandar uma venenosa na área e é isso mesmo, bola ali na segunda trave sobrando Ayrton Lucas Garra de novo pare, pare, paredão Gabriel Garra o paredão do Fluminense parece que voltou sapecaram aí essa veio no meio, é verdade mas a gente tava atento e olha aí haha, que juba, hein Arrascaeta já meteu essa segunda trave afasta a defesa Igor Jesus é o Flamengo martelando o Fluminense parece que tá tremendo quando joga contra o Flamengo aqui, né diferente da vida real aí o Marinho pegou, vai mandar travou gançou ajuda ali demais e tem aí o Gabigol girou sobre a marcação do Nino mandou pro gol segura a garra a gente que foi aí de certa forma investigado no esquema de manipulação de resultados é o que muitas pessoas e jornalistas estavam acreditando depois que o Garra simplesmente não pulou na bola e tomou um frango aí no último episódio, né mas ele vai mostrando que não tem nada disso a gente jamais vai se atentar pra alguma coisa desse tipo jogamos futebol por amor e temos total respeito por qualquer clube que a gente for defender jamais vamos entrar em uma manipulação de resultados, né passa longe, moleque aí o Matheusão sai ah, para para, véi ah o que que eu vou dizer olha só saída de bola do Flamengo lançamento o Matheusão, ó o Nino não foi ele saiu da bola por que que ele fez isso, cara? por que que o Nino fez isso? ele está no escândalo de manipulação de resultados só pode olha aí ele saiu da bola aí eu já nem esperava, né que a bola ia sobrar para o Matheusão aí do Flamengo ah, véi Maria mas é muito bizarro o que que o Nino fez isso, cara? ele estava totalmente à frente do atacante do Flamengo aí o Marinho rolou para o Matheusão dele para o Arrascaeta não tinha espaço preferiu aí no Ayrton Lucas cruzamento o Matheusão garra estamos fazendo o que dá, né, véi aquela falha do Nino ali não é na nossa conta de jeito nenhum vem o Marinho já lançou o Matheusão chegamos bem defesa bola na frente tirou de peixinho quase mete contra Arrascaeta aí bola lançada atirou em cima estava o Marinho o Ayrton Lucas na sobra não chuta Matheus Mendes Marinho um mini-missil não sai dessa vez agora sai e sai totalmente descalibrado até agora eu estou sem entender porque que a gente não pulou na bola no último episódio e porque que o Nino saiu dessa bola aí o que a galera estava comentando aí de manipulação que está infelizmente acontecendo na vida real parece que está aqui também, né parece que os apostadores entraram em contato com os jogadores do Fluminense só pode, véi pelo amor de Deus Libertadores da América última rodada se apositar mal se a gente perder agora você nem imagina o que pode acontecer aí pra frente começamos aí no ataque olha o lance capricha John Arias encarando aí com camisa 6 vai pra lá vem pra cá mete o cruzamento bola por cima mas chegamos com o Marrone estou gostando de ver o time mudando a atitude de diante que foi com o Flamengo agora contra o Penharol é ataque total em mais uma bola mais uma testada para não, hein, véi estamos no primeiro tempo mais um ataque ali jogada com John Arias que lançamento pro Marrone linha de fundo rola ah, foi fominha demais que isso, cara meteu uma bola dessa totalmente sem ângulo segue a Blitz segue o Tricolor desse jeito a gente está chegando a gente vai jogando bem bola pro Marrone terceira a terceira pro Marrone pelo alto e o cara não acerta o alvo imagina só, mano não esquece estamos ainda no primeiro tempo olha o Arias agora tem que sair golaço quase um golaço de bicicleta aí o Penharol vem pro primeiro ataque chega num veneno danado nossa camisa 9 tirou ali de cima quase quase em cima da linha, né e acredite se quiser tem mais um lance na primeira etapa uma pressão fora de série olha o Tricolor olha o Arias olha o Arias metendo essa no ângulo tá sendo até o momento o gol da classificação pras oitavas de final pra gente ter mais margem ter um lucro aí com a renda e também com a passagem de fase vem Aral desce aí com o Lucas Lima olha onde ele está hein Fabian ele domina enfia essa bola ali entre as linhas de marcação do Fluminense vai sobrando mais uma vai quieto a paredão esse cabelo tá dando sorte porque a gente tá pegando tudo que é possível né só foi mudar o cabelaço aí do Garra que ele tá demais moleque aí o Garra deu uma dura danada na defesa o Guga falhou mas a gente tava nela saldo de gols pode definir aí a primeira posição nesse grupo hein já não tem mais chance de contra-ataque olha o Garrão olha ele aí na busca do primeiro gol pediu bola dominou chegou mandou defendeu ah não para não para velho não dá a gente chega e chega muito bem ele tem um faro de um centro avante mas bica essa bola de tudo quanto é jeito ah o primeiro gol não sai vai ter o escanteio ali ó vai ser a última bola do jogo então o Garra já chega aqui de boa vai que sobra uma dessa vai sobrar vai sobrar vai sim vai sim mano já manda tô com a abraçadeira de capitão ainda o Garra tabela passei dominou chegou mandou que gol que gol sul do Garra gol do me vencer o gol da classificação da classificação na Libertadores com a abraçadeira de capitão pra mostrar que não a gente não tá participando e jamais participará de algum sistema que manipule resultados do futebol o Garra mete um golaço na Libertal o primeiro a gente nunca esquece e com esse cabelão ali vai ser mais difícil ainda de esquecer ele soltou a pedrada e há quem diga que é cabelo de cotonete depois de ser usado né tá cheio de cera tá amarelo ali o cabelo do Garra que golaço mano e olha a comemoração dele mano olha a garra do Gabriel Garra o nosso paredão há quem achava que Garra mano era o apelido mas não é o sobrenome do Garra ele é da família Garra é o Gabriel Garra o tricolor tá classificado com esse golaço de goleiro é o início pra gente se tornar um Rogério Senni da vida um goleiro goleador inclusive fomos eleitos o craque do jogo com nota 7,5 além das grandes defesas a gente ainda fez a nossa parte balançando a rede o tricolor ficou na primeira posição impressionante velho eu nunca vi um jogo assim em que todos os brasileiros ficaram na primeira posição ninguém foi eliminado e só o Fortaleza ficou em segundo Boca Juniors passou aí na última rodada mas de resto todos os brazucas em primeiro e classificados é claro já na arena do Castelão esse jogaço vamos lá agarrar vamos fazer a nossa parte como estamos fazendo nesse episódio e agora não precisa ir mais pro ataque não mano já meteu o primeiro gol da vida começamos no ataque tem bola aí de contra-ataque olha só vai sair na boa meteu pro John Kennedy John Kennedy a fase tá ficando boa a fase tá voltando o time inteiro tá melhorando e muito velho golaço jogadaça de contra-ataque aí já tenta o Fortaleza nossa se passasse ali do Nino ia complicar pro nosso lado aí Moisés sem espaço pro chute tabela é com Caleb Júnior Santos vai bicar no gol mandou tá tranquilo véi pra cima de Moá hoje não e o Fluminense desce ali pro contra-ataque novamente mas a defesa do Fortaleza já se recompôs né bola pro Ganso eu acho que teve desvio agora toma cuidado véi toma cuidado Pedro Rocha vai bicar não passa não passa travamos moleque e ficou sozinho ficou de frente chutou pra fora que chance de ouro mas o juiz tá parando o lance hein será que ele vai dar pênalti cara lance ali com o Nino ah toque de mão do cara do Fortaleza ele deu a vantagem nossa o Nino meteu o pezão ali pra travar ele que se não esse cara ia sair mais sozinho do que já saiu é uma bola daquelas a chamadinha passou da barreira já era né não dá tempo de chegar explodiu voltou mais uma desviada aí escanteio pochettino e é ele mesmo que manda pra área bola muito aberta o Nino afasta Benevenuto aí o Felipe Melo nem chegou perto né tá com medo de fazer falta uma falta perigosa ali ou até um pênalti se o cara tentar ir pra cima dele partida tá terminando vamos lá tricolor pra tentar matar esse jogo pra cima do tricolor Cearense ai cara passou perto hein fim de jogo vitória importantíssima fora de casa pro time continuar no embalo nona rodada olha só subimos pra nono tamo no bolo e a 10 pontos do líder cruzeiro e anúncio da convocação véi a gente não seria convocado depois da polêmica e também da falha mas aparentemente a gente melhorou né metemos um golaço pegamos tudo que teve pra pegar e a gente consegue ser convocado de novo só vem maraca novamente vencemos fora agora a gente pode vencer mais uma em casa num duelo difícil demais né contra o time do Corinthians e vem o tricolor início de partida já tem um ganso armando o time Cano tabelou recebeu de volta sozinho sozinho solitário Cássio que defesa do Cássio seguimos trabalhando o Cano saiu lá da grande área pra buscar essa bola no meio já tocou domínio domínio batida de novo hein goleirão do Corinthians tá danado seguimos olha só saída errada do Corinthians Germancano pegou a sobra chutou em cima do Cássio agora não é possível né velho nesse ataque a gente tem que fazer 1x0 vamos lá toca toca pro meio Matheus Martinelli ali bateu no cantinho golaço não é força é jeito moleque 1x0 pro Cluminense impressionante como o nosso time resolveu a voltar a jogar né tá no esquema que o time vai pro ataque tem erro de bola novamente erro de passe do Corinthians olha aí o Cano penteou penteou nessa penteada foi o tempo aí da marcação chegar e vai batendo o escanteio aí o Ganso é bola no espaço meu 44 perdeu feio hein já começamos o segundo tempo com uma bola pra tentar ou de repente já marcar o 2x0 bola tabelinha tabelinha lindinha maneirinha mas o Cano ele não é de errar um chute desse aí o Corinthians hein olha o Romero Felipe Augusto tem espaço pra chutar ele demorou véi ele demorou finalizar foi o tempo que a nossa defesa chegou pra desarmar o Corinthians começou a jogar o Ganso saiu cansado o Cano também hein tiraram as duas principais peças lá da frente aqui o Corinthians desce com o Rony bola sobrando pro Romero Guilherme Biro que bola perigosa nesse desvio aí o Giovani tá com todo o espaço do mundo garra 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 Gabriel garra segura vitória do Fluminense vamos que vamos cara a fase voltou já é oficial essa fase voltou já vamos abrir o jogo e a qualidade também a vontade e a confiança pra não errar passe um minuto de acréscimo conseguimos pegar a bola do jogo e vai que a gente vai lá pro ataque não tem mais tempo de acréscimo a gente se manda é o que a galera pede sempre nos comentários vai vai garra dominou bateu gola 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 com dois 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 de goleiro no mesmo episódio os dois primeiros da carreira dele sensacional pegamos a bola do jogo partimos pro contra-ataque já com os acréscimos estourados aí a jogada flui o Corinthians estava com a defesa totalmente aberta recebemos livre dominamos e batendo com a perna direita que não é a boa do garra daqui a pouco a gente briga por artilharia no campeonato tu tá maluco meu irmão dois golaços não foram gols simples foram dois golaços vamos somando notas boas fazendo esses gols e as defesas saindo sem tomar gol na partida olha aí o flusão subindo pegando o elevador não estamos em nono mas embolado ali com o Corinthians a gente deu uma segurada neles que estão com 17 é importante segurar os caras lá da frente pra gente atropelar na sequência tem mais brasileiro depois tem amistosos da Celesta será que dessa vez a gente faz a estreia com a camisa do Brasil vamos torcer né pai tamo junto sempre rapaziada e até a próxima e até a próxima